Alunos de uma escola sofrem com problema de segurança, mas o povo sofre, não? Que barbaridade! Balança! O povo sofre de hoje veio até Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, para falar sobre um problema muito sério, que envolve uma escola de crianças desde a creche até crianças de 5 a 11 anos. Existem vários problemas lá. E essas mães que estão comigo aqui vão contar o que está acontecendo. Elas estão de costas, têm medo de se identificar, porque as crianças estudam nessa escola. Quais são os principais problemas enfrentados por lá? Os principais problemas é de segurança e da estrutura da escola. Os pais se preocupam principalmente com o acesso fácil às dependências da escola, que possibilitam a entrada e a saída de estranhos. O local, se você quiser entrar, você entra. Não tem portão, não tem muro. E a gente fica preocupado, porque são crianças pequenas, que se quiser, pode fugir. A área da piscina também preocupa. São duas piscinas abertas. A gente tem medo que as crianças se aproximem da piscina. Não tem extintor de incêndio. Tem várias irregularidades. As mães são unânimes quando se trata de elogiar a qualidade do ensino, o tratamento e as refeições servidas na escola. O ensino é perfeito, os professores são perfeitos, a diretora é muito boa. Então a gente quer deixar muito claro isso. A escola foi inaugurada há poucos meses, numa região ainda pouco povoada de Caieiras. Este homem pertence a uma organização que busca melhorias na cidade. Ele alega que a obra foi entregue às pressas. Ela foi inaugurada para fins políticos. Porque teve a eleição em outubro, então eles tinham que entregar alguma coisa para ser o grande app da eleição. Então o que aconteceu? Eles inauguraram, eles fizeram a escola. Está aqui a escola. A gente não está reclamando da escola. E sim da forma como está. Que é a falta de segurança, as rachaduras que tem, a troca de piso, o dinheiro que foi investido. A única coisa que a gente quer do município é que haja a transparência. A produção da Rede Record entrou na escola com uma câmera escondida e comprovou os problemas com as rachaduras, com as piscinas sem proteção e também com a falta de muros. As imagens gravadas dentro da escola mostram que nossa equipe não teve dificuldades para entrar no prédio. Olha, uma coisa é certa, viu? Aqui a gente entra e sai, senta nos banquinhos a lápis, fica na boa, ninguém pergunta o que você quer. Não tem ninguém na portaria, olha. E qualquer pessoa pode entrar ali, qualquer doido pode ir lá, de repente pega a criança e leva embora, e aí? Ficou constatada a falta de cercamento em toda a escola, inclusive na área da piscina. A gente vai tentar entrar agora com a nossa câmera para comprovar estes problemas e ver se alguém atende a gente lá dentro para explicar por que isso está acontecendo e se vai haver alguma solução. A gente descendo aqui essa rampa, a gente percebe que do meu lado esquerdo não tem de fato muros na escola. Inclusive existe uma denúncia de que esse muro, onde estão esses tapetes verdes, que está feita uma reforma, dá para reparar que a cor está diferente, está com cor de concreto e não cor branca, ele já foi atingido por um veículo. Quer dizer, os veículos descem essa avenida que não tem sinalização, entram aqui nessa rua que pertence à escola e o carro bateu ali. Prazer, Fabiana, da TV Record. Como vai? Você faz parte da secretaria? Não, eu sou a diretora da escola. Ah, você que é diretora. Inclusive recebi muitos elogios da questão pedagógica, do trabalho de vocês aqui, mas muitas denúncias com problemas de segurança, falta de muros, estrutura ruim com rachaduras, piscina sem grade. Existe algum projeto, algum trabalho que vá resolver esses problemas que são importantes? A gente vai poder conversar em particular antes de você gravar todas as imagens. Eu vou conversar com ela em particular e a gente vê o que pode ser acordado ou se existe até uma resposta da secretaria que possa dar um prazo, algum tipo de retorno para a população. Eu vou deixar meu microfone com o meu assistente, daqui a pouco a gente conversa. A gente ficou cerca de 40 minutos lá dentro da escola e nesse tempo a gente foi recebido pelas duas diretoras das duas unidades aqui do Núcleo Educacional de Caieiras. Fomos recebidos também pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Caieiras e também pelo coordenador de segurança do município de Caieiras. Todo mundo veio conversar comigo, expliquei a situação, expliquei da câmera escondida, expliquei do problema com a segurança e eles me alegaram, alegaram que a Prefeitura já está atrás das resoluções, que a Secretaria de Educação já está sabendo dos problemas, existem licitações para reformar a piscina, por exemplo, colocar uma cobertura, colocar uma grade, colocar uma grade de proteção na escola, com portões nos locais de entrada das crianças. Então tudo isso, segundo informações que eu recebi lá dentro, já estão sendo pedidos e verificados. Não existe ainda um prazo para que isso aconteça, mas o prefeito de Caieiras revelou que vai receber a nossa equipe, então vou dar um pulinho lá para ver se eu consigo mais informações, mais dados concretos para poder responder a população. Realmente tem esta falha, a falha do cercamento em relação à piscina, tem as duas piscinas. E as providências já foram tomadas para o cercamento daquilo lá, até para garantir a proteção, tanto dos alunos, quanto dos pais e também das pessoas. Nós não podemos permitir o acesso de pessoas estranhas ali, sem ser dada permissão a eles a visitar lá dentro. Então essa providência, reconheço que há esta falha, e as providências para isso já estão sendo tomadas, e o mais breve possível aquilo é uma coisa que a gente tem, essa necessidade, o sentimento de fechar aquilo mais rápido possível. Até para a segurança das pessoas, dos pais, das mães, dos alunos, principalmente, e também dos professores. Prefeito, qual é o prazo para isso acontecer? Nós já começamos o processo licitatório, até porque a gente já tinha tido essa percepção dessas coisas que estavam para serem feitas, nós já estamos com isso, o processo licitatório detectado, detonado, e assim, a minha esperança, o meu trabalho é para que em 90 dias isso esteja realizado. No Povo Sofre de hoje, a Prefeitura se comprometeu em resolver os problemas em até 90 dias. Se você quer fazer uma denúncia para o quadro O Povo Sofre do Balanço Geral, entre na página do programa. Basta acessar r7.com barra balanco geral. Em seguida, clique no quadro O Povo Sofre. Preencha os dados e aguarde um contato da nossa produção. E você pode seguir o Balanço Geral no Twitter, no arroba balanço underline geral SP, e no Facebook, no www.facebook.com barra BG São Paulo. Olha, parabéns. Prefeito é isso, tem que dar as caras. Fazer como esse prefeito fez, correto, respeito ao público, ao dinheiro do povo. Parabéns pela decência e pela moral política desse prefeito que deu as caras, que a maioria foge, covardemente foge e coloca assessor. E a gente vai cobrar. E a gente vai cobrar.